Olá, boa tarde, são 15 horas do dia 30 de setembro de 2015 Passando aqui perto de... quase chegando em Jaguariaí, norte do Paraná Gravei uns videozinhos aí pra deixar pra curar nas férias aí Essa região aqui é muito bonita, posso passar por aqui Tem uns cânion aí, tem uma explantação de soja triuncle Na região altamente produtiva Mandar um abraço pro Marcondes, Marcondes, ó, firmeza, hein? Mora no meu coração, hein? Tudo de bom Qualquer hora a gente se cruza, hein? Vai, só, galera Mandar um abraço aí, pessoal de Jaguariaí Viva, Araputi, Londrina, Malingá, Campo Morão Sertaneja Pessoal lá de Califórnia Aqui no norte do Paraná O cara é de Sanchez Santo Antônio da Platina, Itapeva Meu amigo O Rafael Rodrigues, esse lá de Itapeva Que eu conheci ele quando tava nessa viagem que eu gravava esse vídeo Pessoal de Venceslau Brás Palmeiras Irati Campo Morão Campo Morão Carlópolis Patiguá Palmas União da Vitória Região Região todinha aí Por tudo que a canta aí Coronel Vivida Cascavel Apucarana Arapongas Essa região aí Arapongas, Apucarana Arup lugares Ibirapogas Los Nogos Arapurã Ripipporã São Miguel do Oeste Isso é lá de Santa Catarina São Josrana do Cedro São De Lajes Maurício A Cris Bass O Leandro Bass Galerinha toda lá de imagem Pessoal de Ponta Grossa aí, galera De Ponta Grossa aí Meus amigos aí O Manoço aí, que a gente já se conheceu O Hélio Aquela região bonita pra cá A plantação Essas cubas aí Tem que tomar cuidado Vire-me aí se vem caminhando Tombando aí Os caras abusam um pouco Essas cubas Eu acho bonito Quase passar nesses campos Acho muito bonito Aqui nós estamos ali em Jaguari Arriba Um Jaguar Imagina a entrada da cidade Já já estamos em Curitiba Acidente aí Acidente O nosso maior sinalizado Achei que era um silêncio Achei que era um silêncio Eu vou dar um sonheiro Com um cafezinho pra frita ali Tirar esse gosto de taba de chiqueira da boca Passamos ali em Chãozé San-Ges San-Ges Tem uma dificuldade pra falar esse nome San-Ges Se eu falar rápido Eu não consigo San-Ges San-Ges Fica firme Fica firme Vambora É bom de andar aqui Tem pouco movimento Vê que você pega Entre mim Um carregado Então olha Aqui É cinco por hora Na pista Tem que esperar Dar uma terceira faixa Pra poder passar Porque Senão o trem Não funciona Fala que é de papel Pisa Tem muita indústria Aqui de papel Não tem não São grandes São poucas Mas são grandes Praticamente Que abraça tudo Essa região Estou pegando fogo Na nuada Ali em campo Catinga Por que Descordi os pneus Estou vazio Estou vazio Por isso Eu dou essas passagens Rápido Porque Sem permitir Vão ser Vem 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 Já tá por aqui esperando pra tirar uma foto Vou até passar um pouco mais vagar Pra ver se aparece alguma aí Não tira a foto do meu caminhão não Ah, vai que tem algum perdido aí Cadê os flogueiros daqui De agora aí Logo hoje que eu ia passar aqui Não tem nenhum, rapaz Pode tirar uma fotinha Só azarado, rapaz Esse flogueiro não... É difícil achar esse pessoal, rapaz É mais do domingo, no sábado Que eles ficam na pista Direto, direto Deve estar na escola, né E marcando com os caras que eu não vi Meu amigo Rafael Rodrigo lá falou Não, o pessoal vai... Ah não, foi o Helic Helic, Helic, Helic Lá tem que... Tá beirar aqui Ele falou que a galera ia tá por aqui Tá não, hein Beleza, passamos Jaguaria Iva Norte do Paraná aí Norte, Leste, Uécia, Norte É Norte Norte, né Ó as pedras de cruzinha ali A curva, né Lindo esse lugar Lindo, lindo É que vocês não estão vendo aqui Pro lado direito aqui, ó Tem um rio As castatas aqui Maravilhoso Esse lugar aqui Espetagrima Isso aí no verão, hein De gente Se banhar nessas águas Muito bonito aqui Vou mostrar lá Olha lá, ó Eles vêm lá o rio Pra ver um pedacinho, né Valeu, galerinha Um abraço aí Tudo de bom Pegu ali a Iva Estado do Paraná Caiu em 212 É nós Passando a região aí Vambora, vambora Vamos chegar em Curitiba, hein Tá lá rapidinho Daqui a pouquinho Nós tamo lá Vazio Essas viadinhas pra casa Um abraço, galera Curte o vídeo Compartilha Se inscreva no canal Diário de Bode Do Caminhoneiro QRA Celular